e fala galera beleza um vídeo definitivo do opala né é logicamente o carro vai ter mais melhorias aí né conforme o tempo vai passando vou fazer as caixas de ar dele né pretendo colocar uns pneus melhores né colocar umas lanternas melhores do que essa tal refazer os bancos né fazer um martelinho nele e tal mas é a princípio tá mesmo porque agora a grana tá curta né preciso terminar de mexer na casa então eu vou dar uma segurada nele e cheguei até onde eu queria com o carro tá então agora o carro tá bom de mecânica documento em ordem né eu fiz bastante coisa na suspensão dele tá com as rodas originais consegui uns pneuzinhos melhores para ele aí perfil alto né que eu queria porque as rodas dele tinha um perfilzinho baixinho estranho né é então acho que agora é o a princípio aí vai ficar assim tá então só vou realmente vou curtir o carro agora fiz uma bela revisãozinha nele de mecânica e tudo mais aí então agora é só curtir ele tá tá com os pneuzinhos aí gudriche atrás né e outros rancos na frente mas da mesma medida a frente dele já é um pouquinho mais baixa né é frutos aí fruto aí do dos anos 90 quem viveu essa época sabe que é opala doge maverick pessoal andava com a frente um pouco mais baixa mesmo tá e pra falar a verdade pra vocês eu curto bastante esse visual aqui é os pneuzinhos letra branca a frentinha mais baixa setinha laranja é eu acho que opala pra mim é isso aqui tá é ele tava usando aquelas rodas 18 como eu falei pra vocês mas devido porque acho que eu não tinha achado ainda uns pneus para pôr nele né porque ele tava com aqueles pneuzinho 175 e para mim fica muito feio carro cara opala com pneu 175 fica muito estranho então eu coloquei as rodas 18 para poder para poder ir usando para ficar menos feio né mas agora com os pneuzinhos aí gudriche eu acho que já dá uma melhorada beleza então é isso aí carrinho com as lanternas cb e tal né como mostrei para vocês as lanternas tem detalhes né você pode ver aqui que ela tem uns quebradinho e tudo mais mas ela entrar no original do carro né tá aí instaladinho tá funcionando toda a parte elétrica agora luz e freio de ré seta pisca é tudo tá é outra coisa tem mais duas coisas que eu ainda vou fazer nele três coisas na verdade tá que eu vou fazer ainda agora no próximo mês colocar válvula termostática que ele tá sem e carra álcool sem válvula termostática ainda mais carra álcool antigo né fica muito ruim né porque ele trabalha muito gelado e a gente que sabe que o álcool gelado não explode legal ele falha um pouco né até ele atingir a temperatura ideal então vou colocar uma válvula termostática nele vou arrumar a temperatura dele que não tá arrumando eu comprei agora um sensor de temperatura vou instalar nele para ver se é o sensor ou não se não for vou dar uma olhada no painel vou ver que tá acontecendo para funcionar né não pode ficar sem sem marcar temperatura perigoso e qualquer outra coisa que eu esqueci agora é a temperatura valvula termostática e agora esqueci qualquer torcida acho que era isso agora duas são duas então falei três mas que são duas que é isso mesmo beleza é isso aí cara como é bonito né como a é bonito o design do cupê né se esse vidrinho tem aqui né é deitado essa coluna B dele as portas sem janela é legal demais né legal demais 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 beleza galera é isso aí se inscreva no canal aí tem mais vídeo aí conteúdo de carro antigo de toge maverick fusca opala ômega principalmente bastante conteúdo de ômega é se você curte carro antigo aí se inscreve tem bastante bastante dica automotiva é cara procuro sempre tá gravando aí o dia a dia né tem os perrengue também tem as coisas boas tem os perrengues e tem tudo beleza então é legal demais tá curte aí um carro antigo tô gostando bastante né já tive muitos opalas né cresci praticamente de opala meu pai teve opala a vida inteira fui muito para a escola de opala viajei muito de opala então agora tá podendo andar com meu filho de opala podendo levar ele para passar do opala para mim é é voltar no tempo né uma lembrança eu lembro que eu ia bastante para o náutico né então eu ia sempre no meio aqui a minha irmã ia no cantinho né ela sempre voltava dormindo e eu sempre gostava de ir lá no lado do meu pai ou aqui no meio porque eu adorava o painel né do opala então eu sempre ia olhando o painel e ou naquele cantinho lá que eu ficava de olho no velocímetro para ver quanto meu pai tava né e gostava também do daquele lado ali onde meu pai fica né fica o fica o escape então eu ficava escutando o retrocesso do carro meu pai sempre teve escapamento né esportivo então ficava sempre de olho no retrocesso do opala para na hora que ele tirava o pé e tal então é coisas que vem à mente de quando a gente era criança andei bastante de opala aí e legal demais cara legal demais se você gosta aí de carro antigo dá uma volta de carro antigo com a família aí curtir poder passar isso de geração para geração né hoje as gerações aí muito Nutella muito estranho né diferente não sei o que que vai virar esse país aqui não vou entrar em política logicamente mas muito diferente do que era antigamente né tava até comentando com meu pai é impressionante a gente foi saiu para uma volta esses dias aí é o eu como a verique ele com doge né imagina a cena uma verique v8 vermelho e um doge v8 tal andando os dois é cara tinha tinha adolescente moleque que cara tava mexendo no celular ali ele olha para o carro continua mexendo no celular como se fosse um carro normal na rua né é ele não tá nem aí para ele não interessa nada eu eu até comentei comigo nossa se fosse eu um um moleque de 15 16 anos e visse uma cena dessa na rua eu acho que eu ia dar três cambalhotas cair para trás duas vezes e da cinco pulos e é como mudou como mudou né como a geração ali do tiktok ali o cara no celular ali é lógico que tem pessoas que olham que curtem né que cumprimentam tal mas tem pessoas que o cara eu não consigo entender né não entra eu vivi eu nasci num mundo meio diferente e essa geração tiktok aí tá tá complicado mas beleza galera é um final aí que eu nem tava preparado para conversar com vocês né nem sei porque eu tô falando isso mas é um desabafo aí e compartilhei um um pouco aí para vocês beleza abraço a todo mundo aí fica com deus